Boa tarde irmãos, vamos dar continuidade, ontem nós estudamos um pouco, bem brevemente, sobre a soberania de Deus, hoje nós vamos avançar e nós vamos entrar na questão das dores da vida, se o Senhor permitir que caminhe bem agora à tarde, aí à noite eu quero, se for possível, trabalhar as três dores do nosso Senhor Jesus, porque são dores que se ele passou, nós também vamos ter que passar, não tem jeito, né? Oh Espírito Santo de Deus, como nós temos necessidade do Senhor e da tua visitação, precisamos de ti, por isso vem sobre nós e ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, ajuda a nossa mente, ajuda o nosso coração a entendermos tudo dentro da tua vontade, a fazermos tudo que está no teu coração, Senhor em nome de Jesus vem e ajuda-nos, derrama graça sobre a vida da Márcia, o Senhor é poderoso para nos restaurar em tudo, então vem sobre ela em nome de Jesus e abençoa ela, cuida dela. Senhor, muito obrigado por essa tarde e por esse corpo que se reúne aqui em teu nome. Obrigado porque o Senhor passeia entre nós e o Senhor passeia distribuindo bênção e vida, como diz a tua palavra, Senhor, limpa-nos como luzeiros, precisamos ser limpos pelo Senhor para podermos brilhar cada vez mais, então limpa-nos Senhor, derrama-nos sobre nós da tua graça, do teu amor, do teu favor, para que o teu bom nome seja glorificado, nos ajuda e nos fortalece, Pai. Coloco diante do Senhor a vida de cada irmão, o Senhor conhece a história de cada um, as dores de cada um, aquilo que cada um tem passado, Senhor, ajuda para que a tua palavra seja um bálsamo a restaurar as nossas vidas nessa tarde, nos visita, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Meus queridos, aprove ao Senhor tomar três instrumentos para nos forjar. A gente tem na figura do tabernáculo, uma das peças do tabernáculo, é uma peça maravilhosa, todas elas falam ou de Cristo, da pessoa dele ou da obra dele. Então lá no tabernáculo você tem uma porta, Jesus é a porta, você tem um altar de holocausto, que representa a cruz, onde o animal é morto, você tem a bacia de bronze, que representa a palavra de Deus, porque nela nós nos lavamos. Aí você entra na tenda, no lugar santo, você tem a tua direita, a mesa dos pães, que representa a pessoa do Senhor e em partes a nossa pessoa. Por que a pessoa do Senhor? Porque Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então representa a pessoa do Senhor. Por que nos representa parcialmente? Porque Paulo falando aos coríntios, ele diz que nós somos pão. Então as pessoas também comem de nós, obviamente que comem do que nós temos, de Cristo em nós. Aí você tem o altar de incenso, que representam as nossas orações, que são todas guardadas lá no céu e derramadas diante de Deus. E nós temos o candelabro. E aí quando você entra no santo dos santos, você tem a arca da aliança. O candelabro é uma figura interessante, porque o candelabro, ele, o nome já diz, ele é um luzeiro. Então o candelabro tem um sentido duplo. O candelabro representa Cristo, porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Mas o candelabro também representa a mim e a você. Porque Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Então ele também é uma peça que fala de nós. Então o candelabro você tem uma haste central e seis hasteas que saem dessa haste central. Seis é número de homem. Então representa as nossas vidas. Sete é um número perfeito. Aquela haste central representa Cristo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o candelabro tem uma curiosidade. Ele foi feito de ouro batido. O que significa feito de ouro batido? Significa que ele foi entalhado. Ele não foi derretido. Então eles reuniram um bloco de ouro e o artesão foi batendo. Com o martelo e a... Não, o que os carpinteiros usam? Formão. Ele pegou um formão e foi batendo. E ele foi tirando as peças. Só que o que acontece? Eu sou uma peça. O Emerson é outra peça. A Adriana é outra peça. Numa peça o formão bate de cima para baixo. Noutra peça o formão bate de baixo para cima. Numa peça o formão bate na lateral. Noutra peça... Às vezes tem que dar uma pancadinha mais forte. Para endireitar alguma coisa. Então, a maneira de Deus nos corrigir é muito única. A maneira dele nos trabalhar é muito única. Por quê? Porque ele é quem tem o formão e o martelo. Vem dele a maneira de fazer. Então, deixa eu retomar a frase do início. No início, eu comecei falando o seguinte. Deus, aprove a Deus pegar três instrumentos para formar a nossa vida. Quais são os três instrumentos? João 17, 17. E conhecereis a palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o primeiro instrumento que ele usa, a Bíblia. A palavra dele. Segundo instrumento que ele usa. Segundo aos Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como puro espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pela sua própria imagem o Senhor, o Espírito. Então, o Espírito Santo, toma a palavra e aplica nos nossos corações. Então, por exemplo, eu estou falando uma palavra para um público que tem crianças de 12 anos até 80 anos. Como é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo pega a mesma palavra que eu estou falando e em um aplica como se fosse um leitinho, e em outro, aplica como se fosse um alimento sólido. É maravilhoso. O jeito pelo qual ele faz, a maneira pela qual ele trabalha. Então, já temos dois instrumentos. Mas qual é o terceiro instrumento que o Espírito Santo usa para trabalhar as nossas vidas? A dor. Como é que eu posso mostrar isso para você? Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, o versículo 7 fala de Jesus no Getsemane. Jesus foi ouvido no Getsemane? Foi. Porque ele orou duas coisas. Qual foi a primeira? Passa de mim esse cálice. Qual foi a segunda? Faça-se a tua vontade. Ele foi ouvido? Foi. A vontade do Pai foi feita na vida dele. Vocês estão entendendo? Então, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, aí diz assim no versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Não tem jeito. Não dá para viver sem dores. Não dá para viver sem sofrimento. Não dá. Simples. Vocês estão entendendo? Então, eu vou estudar com os irmãos um pouco, sobre a natureza e a fonte das nossas dores. Porque, para a gente poder corrigir os problemas que nós temos, a primeira coisa é entender de onde está vindo a minha dor. Eu tenho que saber de onde que ela procede. Da onde que aquilo está sendo gerado para eu poder corrigir aquilo que eu estou vivendo. Quem aqui tem dor física? Levanta a mão. Levanta alto. Certo? Deixa eu fazer a pergunta inversa. Quem aqui não costuma ter dor física? Levanta a mão. Ó. Alguns poucos. Certo? Esses são bem saudáveis. Tem pessoas que são muito saudáveis. Elas não adoecem via de regra. Quem aqui tem dores de alma? Ansiedade, tristeza, depressão, angústia. Levanta a mão. Quem aqui não costuma ter dores de alma? Levanta a mão. Não sopra. Muito bom. Alguns poucos também. Certo? Quem aqui tem problemas de ordem relacional? Levanta a mão. Levanta alto. Já estão cansando? Vai ficar aqui. A gente pode ter de ordem conjugal, paternal, filial, de amizade, com irmãos. A gente pode ter todo tipo de dor relacional. Meus queridos, olha a beleza das escrituras. Isaías 53, diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Enfermidade está ligada ao corpo. Mas dor está ligada a quê? A alma. Porque todos nós vamos ter lutas e dores na nossa alma. Todos nós as teremos. Não tem jeito de viver sem essas dores. Então, vamos tentar entender. Só que antes de eu falar, eu quero repetir um pouquinho o que eu disse ontem para vocês, com outros versículos, mas muito rapidamente. Você não pode pensar em dor sem pensar em três coisas. A primeira, Deus é amor. A segunda, Deus é soberano. A terceira, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Essas três coisas são extremamente necessárias nós vermos. Se você não vê, você olha a dor de tal maneira que ela te engole. Meus queridos, às vezes a dor é como um buraco negro. Esse que existe na estratosfera aí. Dizem que o buraco negro engole tudo que está ao redor. Vai engolindo. Vai engolindo. Se você não souber lidar com a dor, a dor te engole. Você não para de pensar nela. Quem aqui já teve problema no ciático? Nossa! Dá para parar de pensar no ciático quando você está com dor? Se eu estivesse com dor no ciático, eu ia estar pregando mais ou menos assim. E qualquer movimento que eu fizesse, o meu semblante ia denunciar. Porque quando você tem dor, você só pensa numa coisa. Que coisa é essa? Na dor. Então, se você não sabe lidar com as dores da vida, a dor te engole. E você para de viver. E começa a viver apenas em torno dela. E isso é uma tragédia para um filho de Deus. Porque não é a intenção de Deus fazer isso. Pelo contrário. É para a gente ver Ele nas nossas dores. Então, deixe-me lembrar alguns versículos para os irmãos. Como ontem, eu vou citando apenas. E os que estão anotando, podem ir anotando. Romanos 8, 15. Porque não recebestes espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados. Mas recebestes espírito de adoção. Baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ele é um Pai. Ele é um Pai. Que não tem medo de produzir uma dor. Mas ele continua sendo um Pai. Eu tenho uma criança de 5 anos de idade. E eu moro lá no 15º andar. E tem um banquinho que a criança sobra para ver a janela. E eu tiro o banquinho dela. Eu estou sendo um bom pai ao tirar o banquinho? Ela vai compreender? Não. Ela vai queixar? Vai. Só que, entende o que eu estou falando? Um pai nunca limita um filho se não para proteção. Quando Deus te limita, ele não tem outra finalidade se não proteger você. É um mistério? É. Mas ele está te protegendo. Então nós precisamos aprender a olhar as situações e entender que há um Pai que é gentil, amoroso, sereno, dócil, que sabe entender os desejos do nosso coração e ainda assim ele pode nos permitir viver determinadas dores na vida. O que mais? 1 João 4, 8. Amanhã, possivelmente, no segundo período da manhã nós vamos gastar um tempo nesse versículo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vou só mencionar a primeira parte, amanhã eu vou trabalhar a segunda parte. Na primeira parte, ele diz assim, ele diz que o perfeito amor lança fora todo o... Meus queridos, Deus Pai ama perfeitamente. Ama, 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 vou dar algumas provas. Alguns de nós vivemos em pecado nos últimos cinco anos. Faltou comida na mesa? Não, porque ele é um Pai amoroso e perfeito. Alguns de nós fomos obstinados e fizemos coisas erradas. Ele porventura nos corrigiu no merecimento do nosso erro? Não. Simplesmente não. Vocês estão entendendo? Simplesmente não fez isso. Ele porventura abriu a caixa de ferramenta e expôs o nosso pecado a alguns deles escondidos? Não. Simplesmente não fez. Por quê? Porque ele é um Pai perfeito e amoroso. Ele é muito dócil com os seus. Ele é com a humanidade, gente. O sol vem sobre bons e maus. A chuva vem sobre bons e maus. Ele é um Pai amoroso e perfeito conosco. E ele é um Deus amoroso e perfeito com a humanidade. Quanto, quantas pessoas ele podia destruir, mas ele não faz. Então ele é um Deus, um Pai perfeito. 1 João 4,19 nos ensina outra coisa. Diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Numa relação a dois, alguém sempre tem que dar o primeiro passo. Entre nós e Deus, quem foi? Deus. Somos criaturas terríveis. Uma vez, eu estava com uns 18 anos de idade, um dos irmãos que me discipulou, ele contou a história, eu não me lembro mais quem que era. Era um artista plástico, que ia no ferro velho e pegava coisas descartadas, por todo mundo e fazia das peças, fazia do material que ele pegava, obras de arte. Meus queridos, Deus é assim. Quando ele deu aquele exemplo, eu me vi. Eu estava num lixão. Aos 15 anos de idade, eu era terrível, cheio de pensamentos ruins, cheio de pensamentos graves na minha cabeça. Ele me olhou num lixão e ele foi lá, pega a vida da gente e faz da vida da gente uma santa e bendita e bela obra de arte. Porque ele é um pai amoroso. Então, você precisa entender que ao passar por um sofrimento, por uma dor, por um problema, que atrás daquilo há uma mão gentil. Há uma mão amorosa, que sabe onde está te levando. Existe uma frase do Swindoll, do Charles Swindoll, ele copiou de alguém, mas eu copiei do Swindoll. Então, vale aí. A frase diz assim. Quando sabemos quem, não perguntamos por quê. Oh Deus, por que isso? Oh Deus, olha o que o Senhor está fazendo comigo, Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Quando sabemos quem faz, não precisamos perguntar por quê. Por que nós não perguntamos? Porque nós simplesmente temos um coração descansado na boa mão daquele que está fazendo. A mão dele é gentil. A mão dele é dócil. A mão dele é amorosa. Meus queridos, tem um versículo que me marca profundamente. Deuteronômio 1, 31. Ele diz assim. Que naqueles 40 anos, se referindo aos 40 anos do deserto, por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles foram desobedientes. Certo? Quando um filho é desobediente, a tendência da gente é fazer o quê? Deixar lá num canto. Olha o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que ele nos tomou pela mão direita, como um pai toma o seu filho e nos conduziu aqueles 40 anos no deserto. Quem que estava conosco na consequência do nosso erro? Então, ao olhar uma dor, ao viver uma dor, ao contemplar uma dor, não tenha desespero. Porque atrás dela, tem o pai amoroso e gentil, cumprindo alguma coisa. Primeira coisa. Segunda coisa. Nós temos que lembrar que não existe apenas o caráter amoroso de um pai. Mas existe também o caráter soberano de um Deus, como nós vimos ontem. Deuteronômio 4,39. Ele diz assim. Que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Ele é Deus. Salmo 135, versículo 6. Olha o que que diz. Tudo quanto a prova e ao Senhor, ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ele tem a vontade dele soberana no mar. Um irmão pode morrer afogado no mar sem a permissão de Deus? Primeiro porque a morte é um designo dele. Segundo porque o mar não pode engolir ninguém se Deus não falar. Engolem. Nossa, gente. É de pôr o joelho no chão. Mas é de pôr o joelho no chão. E de dar temor de saber que esse Deus, ele é poderoso. E ele cumpre os seus designos. Depois nós temos Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são reputados por ele como nada. Quem são as pessoas para resistir a Deus? Quem é um Putin da vida para resistir a Deus? Mas não é nada. Se Deus quiser recolhê-lo, recolhe como fez com o Chaves. Porém, se Deus quiser mantê-lo e endurecê-lo, faz como fez com o faraó. Simples. Por quê? Porque há um decreto, um propósito, atrás de tudo aquilo que ele faz. Quando houve o 7 de setembro, lá nos Estados Unidos, que as torres gêmeas caíram. 11 de setembro. 7 de setembro é o nosso. Obrigado. Quando houve o 11 de setembro de 2001. Isso. Lá nos Estados Unidos. Que as torres gêmeas caíram. Foi perguntado para a filha do Billy Graham, onde Deus estava. Vocês lembram a resposta dela? Estava ali. Como sempre esteve. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Gente, pensa comigo. Você tem um acidente grave. De carro. O carro dá perda total. Você ficou preso no carro. Sai com vida e sem nenhum arranhão. O que você diz? Louvado seja o nome do Senhor. E se você tivesse morrido? O que os seus teriam que ter dito? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o mesmo Deus que é poderoso para matar. É poderoso para preservar. O poder dele não muda em absolutamente nada. Vocês estão entendendo? Agora, aplica isso na vida. Já não é tão simples. Porque a gente começa a entrar nos nossos embates. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com dores. Nós não sabemos lidar com as dores da vida. Deus tem um plano traçado. Este plano visa a perfeição do seu povo e a restauração de um mundo caído, mediante a pessoa de Cristo. Em tudo ele tem uma mente. Deus não faz nada sem propósito. Deus é Deus. Em tudo ele tem uma mentalidade. Está seco? Tem algo que ele está trabalhando. Choveu? Tem algo que ele está trabalhando. Choveu a tal ponto de inundar? Tem algo que ele está trabalhando. Porque em todas as coisas existe um propósito na mão de Deus. O que os governos mais radicais fazem? Eles têm raiva disso. Porque eles querem ser Deus. Não, não, não. É o governo que provê. É o governo que provê. É o governo que faz. É o governo que dá isso, que dá aquilo, que dá isso, que dá aquilo. Porque aí o homem se faz Deus. Quantos governantes na Bíblia? Nabucodonosor enlouqueceu porque ele olhou e achou que a glória dos reinos era dele. E Deus teve que esclarecer, depois de sete anos de loucura, de que a glória é minha e eu dou a quem eu quero. Vocês estão entendendo? É uma verdade maravilhosa. Herodes caiu morto porque as pessoas deram glória a Deus, glória a ele, e ele não devolveu a glória a Deus. Então, os governantes, eles querem ser Deus. Por isso que eles detestam esse evangelho que é pregado. Mas é uma fúria diabólica que existe. Por quê? Porque vem do próprio diabo. Quem que queria ser Deus na Bíblia? O diabo. Subirei ao monte mais elevado e serei semelhante ao Altíssimo. Diz o texto de Isaías. Então, era da natureza dele. O que ele fez com Eva? Ele plantou em Eva mesmo a natureza. Ah, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ter os olhos abertos e você vai ser igual a Deus. Vocês estão entendendo? Então, é uma luta enorme nessa questão de poder. O problema é que Deus não luta por poder. Por quê? Ele é o Todo-Poderoso. Quando a gente fica se defendendo, irmãos, algumas vezes é porque a gente quer provar alguma coisa. Triste, né? Muito triste. Efésios 1,6. Há um propósito em tudo. Para louvor da glória e da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É para louvor da graça dele que a gente foi concebido. Efésios 1,12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão, cremos em Cristo. Romanos 8,29. Para sermos para louvor da sua glória. Meus queridos, ele tem um propósito em tudo que ele faz. Aí eu te pergunto. Nas dores que você está passando. Levanta uma dor. Uma. Sua. Uma. Levantou? Qual o propósito dele? Tenta buscar essa resposta. Sempre é formar Cristo em nós. Sempre. Formar Cristo em nós. O maior homem que viveu nessa terra, quem foi? Depois do nosso Senhor Jesus. João Batista. O que a Bíblia diz a respeito dele? Por que ele foi o maior de todos? Porque ele resumiu o Evangelho numa frase. Importa que ele cresça e que eu diminua. O Senhor precisa fazer isso conosco. E ele usa as dores. Muito bem. E o mal? Porque tem males nessa vida, hein? Nós precisamos entender que Deus, por um mistério, plantou o mal nesta terra. Deus plantou duas árvores distintas no Jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem plantou essa árvore? Deus. Ele tinha um propósito em tudo aquilo que ele faz. Ele tem um propósito em tudo aquilo que ele faz. Vocês estão conseguindo entender? Isaías 45,8. Esse versículo é muito importante. Ele diz assim, Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu formo a luz e formo as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Nunca no sentido de pecado, mas sempre no sentido de adversidade. Quem cria? Ele. Então, Ele tem o poder de fazer e de desfazer todas as coisas que existem na nossa vida. O pecado, meus queridos, nunca foge ao controle de Deus. Vocês lembram de José? Quando José se abre com os irmãos, ali no capítulo 45 de Gênesis, se não me engano, no versículo 8, José diz assim, Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Por que que Ele é um homem distinto nas Escrituras, José? Porque em tudo, Ele via a boa mão do Senhor. Em tudo, havia a boa mão do Senhor. Nos olhos dEle. Ele é uma pessoa a ser estudada. Há um tempo atrás, eu li um material que diz que José... Ouçam aí com um pouquinho de reservas. Que José tem 144 comparativos com Cristo. foi vendido pelos irmãos. Foi a mesma coisa que o Senhor fez. Não, foi rejeitado pelos seus. Mesma coisa que houve com o nosso Senhor. Quando José se abriu com os irmãos e ele vai trazer o pai dele, Jacó, ele diz assim, Vai e diz a meu pai toda a glória que eu tenho no Egito. O Egito é o mundo. Deus está virando para o pai hoje e diz assim, papai, olha a glória que eu tenho lá naquela igreja. Olha a luz que aparece. Olha como que eu sou evidenciado no mundo. Um mundo caído e corrupto, mas ainda assim, os irmãos estão brilhando a minha luz. Vocês estão entendendo? Certo. Nem tudo está explicado. Ou será explicado. Por exemplo, tem morte que não se explica. Tem morte que não se explica. Como é que um missionário servindo ao Senhor a vida toda na América Latina volta para os Estados Unidos na velhice para terminar os seus dias em família, dá ré no carro e passa em cima da cabeça do neto. Dá para explicar um negócio desse? Dá para ter consolo a não ser no Senhor? Meus queridos, não tem jeito. Não tem jeito a não ser pela boa mão do nosso Senhor fazendo tudo com um santo e bendito propósito. Então, Deuteronômio 29, 29 diz assim, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Então, nós temos que saber esperar no Senhor. Porque tem algumas coisas que Ele pode não nos esclarecer. E nós simplesmente não sabemos exatamente como agir naquilo lá. não tem uma explicação clara na nossa mente do porquê daquilo. Muito bem. Estão inteiros? Posso continuar? O tema é um pouquinho mais mais denso, né? Mas vamos lá. O sofrimento tem quatro lugares de onde Ele vem. Então, existem quatro origens para toda a dor que eu e você passamos. Você precisa saber identificar aonde está a origem. Para saber o que fazer com aquilo. Então, eu vou mencionar as quatro origens. A primeira, no pecado original. Romano 6, 23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é o quê? E com a morte entrou todo tipo de dor. Com a morte entrou todo tipo de dor. Existe um texto que é um mistério para os irmãos, para os estudiosos. o texto do último capítulo de Apocalipse que diz que haverá lá em Jerusalém uma árvore cuja folhagem será para a cura dos povos. Mas, peraí. Não vai entrar dor. Não vai ter lágrima. Eu, do que que nós vamos ser curados? é um mistério. Talvez a árvore seja a própria árvore da vida e talvez a cura seja o nosso avanço no Senhor. Não se sabe, mas é um texto que está lá. Então, nós precisamos entender que quando Adão e Eva pecaram, os céus, a terra, entrou numa convulsão. Onde que essa convulsão foi vista com clareza? Quando ao meio-dia o meu e o seu pecado foi colocado sobre Cristo. Vocês lembram o que houve com a terra ao meio-dia? Trevas, trovões, relâmpagos, terremotos, muitos santos ressuscitaram. Por quê? Porque era a terra, o planeta terra, convulsionando por causa do meu e do seu pecado. Isso encontra respaldo em Romanos 8, que diz que a terra, ela sofre angústias, aguardando a revelação dos filhos adultos de Deus. Ela geme, a palavra usada ali a gemer, ela geme aguardando a revelação dos filhos adultos de Deus. Por quê, meus queridos? Por causa da nossa vaidade. É uma insensatez o que eu vou dizer. Mas eu tive uma fase que eu gostei de relógio. O que eu fiz? Tinha seis. Tá, mas eu te pergunto, eu preciso de seis relógios? um é mais do que suficiente. Aliás, eu não precisaria nem desse, porque hoje tem aqui. Eu precisaria na pura vaidade. Tô lá com eles até hoje, pedi perdão ao Senhor já, tô definindo pra quem que eu vou dar. Tô aceitando sugestões. É vaidoso isso daí. Não é necessário isso em nós. Então, todo tipo de dor decorre em primeiro lugar do pecado original. Não tem jeito. Lá do início de tudo. Então, é dali que entrou a morte com a morte todo tipo de perda. todo tipo de dano. Gente, nós temos que lembrar que não é apenas pessoas quem morrem. Quando Adão pecou, morreu a inocência dele, porque ele ainda não era santo. Ele se tornaria santo pela obediência. Quando eu falo mal de um irmão e ele fica sabendo, pode morrer a confiança. morre-se emprego, morre-se casamento, morre-se paternidade, morre-se filiação, pode morrer amizade, pode morrer noivado. Gente, tem muita coisa que morre nessa vida, que se perde nessa vida. Tudo isso decorre de onde? Do pecado original. Primeiro lugar de onde adivinham as nossas dores. segundo lugar de onde adivinham as nossas dores. Dos nossos próprios pecados. Gálatas 6,7 diz assim, Ora, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também colherá. Plantou, colheu. No bom e no mau sentido. Plantou bem, colhe bem. Plantou mal, colhe mal. Vocês estão entendendo? É uma regra. Plantou, tem colheito. Há um tempo atrás, uma pessoa me confessando um pecado e me pedindo perdão por esse pecado. ela virou para mim e falou assim, César, eu estou descobrindo o seguinte, que o salário do pecado é a morte. E César, eu estou descobrindo que esse é o salário mais certo da vida. Ele vai ser depositado. em algum momento ele vai ser depositado. Vai ter uma colheita naquilo que eu fiz. Ele estava me confessando um pecado grave e uma colheita gravíssima. Né? O que mais? A sequela do nosso, a consequência dos nossos próprios pecados. Números 14, 18 diz assim, Porque Deus perdoa os nossos pecados ainda que não inocente o culpado. O que que a Bíblia está ensinando? Que Deus nos perdoa, mas Ele não tira a consequência. Meus queridos, por que que o nosso país é tão corrupto? Porque não tem consequência. Não tem consequência. O nosso país, ele é interessante. Ele é um dos poucos países do mundo que as leis são ambíguas. Os legisladores já criam assim pra quê? Se der problema pra mim, a gente bandeia um pouco pra cá. Se der problema desse jeito, a gente bandeia pra lá. Vocês estão me entendendo? É tão simples, né? Que deveria ser, ó, isso pode, isso não pode, isso é assim, isso não é assim. É uma verdade que tem coisas que são relativas. É uma verdade. Então, segundo lugar, a consequência do seu próprio erro. Aí eu te pergunto, o que você está vivendo é consequência do seu erro? Segundo lugar, de onde vem? Terceiro lugar, de onde vem? As nossas dores podem adivir como consequência do erro dos outros. na vida familiar tem uma regra. Que regra é essa? Um planta, todo mundo come. Plantou, colheu. Todo mundo. Vamos pegar um homem que resolve fazer uma dívida, um dos irmãos homens aqui na igreja, resolve fazer uma dívida monstruosa e você tem que sair fugido. Você vai sozinho? Em geral, não. Dependendo da idade dos filhos, você vai pegar a esposa e os filhos e vai fugir. Então, todos eles estão pagando o preço por um erro seu. Então, nós podemos sofrer em decorrência do pecado dos outros? Podemos. Nós que somos líderes, se nós errarmos, a igreja sófra. Olha que interessante, meus queridos. Nas ofertas, na lei mosaica, nas ofertas, numa das ofertas, você oferecia pelo povo um boi pelo pecado do povo. E pelo pecado do sacerdote, você oferecia um boi. o pecado do sacerdote tem o mesmo peso do pecado do povo? Tem. Porque o sacerdote pode levar todo um povo a pecar. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Então, você pode estar sofrendo em decorrência do pecado de outras pessoas? pode. A gente vai ver o que fazer com cada dor dessa. O último, a última, qual o texto aqui? Efésios 5, 28 e 29. A última, o último lugar de onde advém as nossas dores? De Deus. e aqui fica o nó de entender. Um Deus amoroso pode produzir uma dor no seu filho? Pode. Os irmãos que me trouxeram, o Emerson e a Dinah, eles estavam me contando de uma netinha que nasceu com sequela neurológica. Nasceu. quem fez isso? Deus. E fez como um ato de amor. Pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, por ela própria, pelos avós. Porque tudo que ele faz é uma expressão de amor. Você está entendendo? então, cada um de nós tem suas dores e a dor, meus queridos, nos ajuda a nos mantermos abaixados. Oh, porque senão a gente se ensoberbece com relativa facilidade. segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8, então foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear, para que não me exalte. E três vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim, e o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, então, me gloriarei nas minhas fraquezas. Os irmãos estão entendendo? O espinho na carne não é para todo mundo. Por quê? Porque o espinho na carne, quem viveu foi Paulo, não foi Jesus. O que Jesus viveu é para todo mundo. O que Paulo viveu não é para todo mundo. Então, alguns de nós, por causa do risco da soberba, o Senhor planta, pode colocar em nós um espinho na carne. E um espinho que Ele não tem intenção de tirar. Então, nós podemos ter lutas eternas, eternas enquanto vivermos. Contínuas, nós podemos. Por exemplo, uma criança que nasce com uma sequela neurológica, se Deus não operar um milagre, é um problema que vai até a morte da criança. Não se tem forma de resolver isso, pelo menos até o presente momento. A medicina não tem. Então, como é que se faz? Como é que se resolve isso daí? se convive. Não se tem condições de resolver. Então, Deus pode trazer alguns problemas sobre nós? Deus pode. Ele é livre para fazer como Ele quer. E aí, então, nós temos quatro origens do nosso sofrimento. A primeira, o pecado original, a segunda, o seu próprio pecado, a terceira, o pecado dos outros e a última, Deus, aquilo que Deus intenta trazer para nós. Vou dar um exemplo bíblico disso. Um dos últimos sinais que Jesus fez no livro de João, foi em João capítulo 9, quando Ele vai curar um cego de nascença. e a mentalidade judaica, como é a mentalidade nossa e foi dos amigos de Jó, a mentalidade judaica dizia-se o seguinte, tem dor? Alguém pecou. Então, o que que os apóstolos perguntam para o Senhor? Senhor, quem pecou? Ele e os seus pais. E Jesus lança uma luz, uma luz maravilhosa. Ele diz assim, nem ele, nem seus pais. É como se Jesus estivesse dizendo, nem toda dor tem a ver com pecado. Tem dor que tem a ver com dor. Nem menos e nem mais. Está fazendo sentido para os irmãos? Então, é simples. Aí Ele diz assim, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, eu vou voltar para quando você tem um problema grave. Eu tenho uma irmã camada, eu e uma outra irmã cuidamos dela. Tem mais dois irmãos que ajudam mais de longe, mas especialmente eu e outra irmã ajudamos essa irmã que é a camada. Ela é a mais velha de todos nós. Tem cinco anos que ela está em definitivo na cama, mas ela já sofre há 42 anos. então a gente precisa aprender a conviver com a situação. Vocês estão entendendo? Todos nós vamos ter que aprender isso. Então, vamos dar uma olhadinha da nossa posição diante de cada sofrimento. O pecado original, como é que se resolve? Só é resolvido mediante a ação de Cristo pelo novo nascimento. você tem que nascer de novo. Porque aí na cruz foram levadas as suas dores e as suas enfermidades. João 3,3 ele falando com Nicodemus, Nicodemus, importa-vos nascer de novo. Então, o pecado original só é resolvido quando é dessa forma. Quando é consequência dos nossos pecados? o que nós precisamos entender? Meus queridos, quando você peca e Deus provê uma dor, você tem que entender que a dor é uma correção do pai. Você é linguarudo, você tem o pecado da calúnia, da difamação, e aí alguém ficar sabendo que você falou uma coisa, ficar bravo e vem te questionar, mas bravo. Bravo. Você está me entendendo? Você plantou. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que no mínimo, irmão, me perdoa, eu não podia ter falado, se fosse para ter falado, eu tinha que ter falado para você e não para outra pessoa. Os irmãos entendem? Então, o grau de correção está ligado ao Senhor. Então, você pecou, quando você sente um problema em decorrência daquele pecado, você tem que entender que é a boa mão disciplinadora de Deus, porque se você fizer e não tiver consequência nenhuma, o que você vai fazendo? Vai fazendo, vai fazendo. vai fazendo e não para nunca. Faz sentido? Então, Deus tem que trazer para você um freio. Então, o problema em decorrência do pecado é o primeiro freio que Deus está trazendo. Por que que alguns têm uma punição de um jeito e outros de outro? Porque só Deus sabe precisar o quanto é justo. Existe um versículo maravilhoso no Salmo 119, versículo 75. Ele vai dizer, ele vai dizer, ele vai dizer alguma coisa. Ele vai dizer, benzei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Então, ele nunca traz uma dor ou uma correção maior que a medida. Salmo 119, versículo 75. Ele é justo na medida. O povo de Israel, 40 dias espiando a terra, cada dia espiando a terra, um ano de deserto. Pesado? o filho, já pensou se Deus tirasse teu celular para cada erro teu? Por um ano? Ia faltar tempo de vida para você ver o celular, né? Um ano. Só que nós temos que lembrar o seguinte, eles viram as dez pragas do Egito, eles viram o mar se abrir, eles viram o mar fechar, eles viram a nuvem de dia protegendo o calorzão, a nuvem à noite como uma chama de fogo aquecendo do frio do deserto, eles viram a água, eles derrubando a árvore e brotando água dali, eles viram a pedra ferida e água jorrando da pedra, oh, eles viram, eles viram o maná, eles viram muito, a quem mais é dado, mais é requerido, eles viram muito, então, quanto tempo você vai permanecer no erro? O tempo que Deus decretar, o tempo que Deus decretar, nem menos, nem mais, faz sentido? Por que que Deus acha de um jeito com o outro e de outro jeito com o outro? Deus, Deus é quem tem os seus decretos e os seus designos, ele sabe a maneira de fazer a correção dentro de cada um de nós, então, por quanto tempo a colheta se dará, é um processo de Deus, porque você tem que entender que Deus é o Senhor do tempo, então, Deus diz assim, na palavra dele, os apóstolos perguntam para ele em Atos 1, 6, Senhor, quando serás o tempo que restaures o reino a Israel? E olha o que ele diz, Jesus responde, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, querido, o tempo é um designo do Pai, ele é quem determina quanto e em que proporção, mas o fato é o seguinte, ele cuida de nós nas nossas colhetas, vocês estão conseguindo entender? Quem são as pessoas que mais sofrem com as dores? nós temos dois tipos de pessoas, nós temos aquelas que pensam muito, quem aqui pensa muito? Levanta mão, e nós temos aquelas que sentem muito, quem aqui sente muito? Levanta mão, quem foi os dois? Bom, porção dupla, né? Vai sofrer em dobro, digamos assim. essas pessoas tendem a sofrer muito. Existem crianças, isso vem com a criança, foi Deus quem fez. Existem algumas crianças que são muito perceptivas, então elas têm cinco anos de idade, bate o olho na mãe e vê que a mãe está triste. Com cinco anos. Com seis anos descobrem que se morre na vida. E aí lida com morte com seis anos de idade. Com sete anos de idade se descobre que pode faltar dinheiro e a gente ter necessidade. Tem criança que é ligadaça, que tem cinquenta antenas na cabeça e aí ela é uma esponja. joga tudo para dentro. Essa criança, se você não ajudá-la, ela passa a sofrer em demasia. Por quê? Porque ela vai absorver muitas coisas fora de época na vida. E aí ela se torna precoce. e a precocidade gera ansiedade. Vocês estão conseguindo entender? Então a gente desde cedo, querida, querida, querido, isso aqui não é para você, isso é preocupação do pai, isso não é preocupação sua, isso é preocupação do papai, isso é preocupação da mamãe, tá entendendo? Aí a gente aprende a diminuir isso, diminuir informação, notícia, e vai por aí ao fome. Vocês estão entendendo? Então se a dor, ela é demasiada, a informação é demasiada, ela vai te judiar, não vai ter como, vocês estão entendendo? E tem pessoas, tem crianças que nascem perceptivas, mas tem crianças que nascem muito sensíveis. Então digamos que para um filho se sentir amado, você tem que segurar nele assim, tem criança que você precisa fazer isso. Se você fizer só isso, não é o suficiente. Ele precisa de um nível de atenção maior ainda. E se você não der, ele ou se ressente, ou vai procurar alguém que dê. Aí na adolescência vira um nó, porque está cheio de gente aí, cheio de amor errado para dar. Você está entendendo? Então a gente supre o filho. Tudo começa, amanhã de manhã nós vamos trabalhar isso, nós vamos nas três sessões nossas amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nas três sessões nossas, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar os afetos nossos. Eu vou dar uma aula introdutória no início, depois nós vamos estudar medo e irritação. Quem aqui tem medo? Quem aqui não tem medo de nada? De nada, nada, nada. Certo? Quem aqui é irritado? Quem aqui não é irritado? É um poço de paciência. Ninguém, opa, lá atrás, um ou outro levantou a mão, tá? Então amanhã, vamos deixar para amanhã, certo? A gente vai ver como é que Deus quer curar a gente disso. Então, essas crianças que sentem muito, elas precisam aprender a lidar com as emoções dela. Então, se ela é muito irritada, se ela é muito tensa, se ela é muito triste, se ela é muito abatida, você tem que procurar ver qual é a origem disso daí. Em geral, carrega na emoção. E ao carregar, precisa regular a emoção. Tudo bem? Quatro fontes. O que fazer quando a gente percebe as nossas dores? Se houver pecado, tem que ter arrependimento. No pecado do outro, é importante você entender uma coisa simples. Se o outro não mudar, Deus muda você diante da situação. Eu tenho uma historiezinha, eu conheço, assim, tem 40 anos que eu ouço, então, eu amo ouvir. Uma senhora, a neta dela me contou, uma senhorinha, já bem de idade, o marido traía mesmo na velhice, já bem de idade, ainda traía. E ela não suportava mais aquilo. E ela tomou a decisão de separar. E ela foi orar ao senhor. Isso é uma história, talvez, de uns 70, 60, 70 anos. E, enquanto ela estava orando, Deus falou para ela, eu quero que você engome as camisas dele quando ele for te trair. Engomar era passar com um produto lá que fica perfeito. Eu quero que você engome as camisas dele quando ele for te trair. E ela decidiu obedecer ao senhor. Passaram-se algumas poucas semanas, ele adoeceu, ela é muito crente e ele ímpio. E na doença ele chamou ela. Olha o que ele falou. minha querida, eu quero entregar minha vida ao senhor, porque eu vi o seu testemunho engomando as minhas camisas. Confie sempre no senhor, ele sabe onde está te levando, ele sabe onde está te levando, confie sempre no senhor. Então trata o seu pecado e se o pecado for do outro, põe o joelho no chão. Por quê? Porque Deus vai te capacitar a suportar aquilo, porque toda vez que ele provê uma dor, ele provém com a dor, a capacidade de nós lidarmos com ela. Amém? À noite nós retomamos com as dores do senhor. curva sua cabeça, se coloca de pé, curva sua cabeça, se for possível abraça quem estiver perto de você, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos visita, ajuda a nos identificar de onde as nossas dores vêm e dá nos sabedoria e graça para sabermos lidar com as situações. Precisamos do senhor, por isso nos ajuda. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.